Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza, gente? Olha só, a Samsung lançou aí finalmente os seus topos de linha conforme previsto, né? Tivemos anunciados aí o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, que é o mais poderoso de todos, e nós vamos fazer aqui um resumo do evento pra vocês, tá bom? Tivemos outros produtos lançados também interessantes, como o Galaxy Buds Pro, que é o fone de ouvido mais completo da Samsung no momento, eu achei bem legal esse fone de ouvido, e eu acho que eu vou até fazer um vídeo separado dele pra falar melhor dele, tá bom? Mas eu sei que vocês querem saber mais o celular, então vamos começar pelos aparelhos. Olha só, primeira coisa, vamos falar do Galaxy S21 e S21 Plus, specs e algumas impressões que eu tive, depois é claro que eu vou tentar trazer o celular aqui para o canal, alguns canais já tiveram até acesso antecipado aqui no Brasil, vocês podem procurar e a galera já soltou alguns vídeos, e eu vou dar algumas opiniões em relação às specs, mas depois eu vou ver se eu consigo o aparelho, tá bom? Só um detalhe, antes da gente começar o vídeo, se você for procurar celulares para comprar ou qualquer coisa na internet, utiliza aí o Btec Pague Menos, tá gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, é uma ferramenta que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de ponto mate, comparador de preço, tem histórico de preço, é muito legal, eu usei muito na Black Friday e muita gente já usa, tem mais de 100 mil usuários, então tenho certeza que você vai gostar, está lá aí, link na descrição, é pra PC, notebook, qualquer coisa, infelizmente ainda não temos pra celular, mas vai sair em breve, e você vai funcionar no Google Chrome, Firefox, tá bom? Vamos lá! Começando pelo Galaxy S21 e S21 Plus, primeira coisa, nós teremos uma tela dos dois aparelhos aí com refresh rate adaptativo, no S21 Ultra também, o que significa isso? É uma tela de 120 Hz, que no S21 e S21 Plus ele vai variar de 48 Hz a 120 Hz, o que significa isso, Becker? No S20 Ultra principalmente, a tela ela era de 120 Hz travado, isso e no S20 também, né, nas versões anteriores também, que significava o que? Era super fluido, mas ele ficava atualizando a tela 120 vezes por segundo, isso gasta muita bateria. A câmera adaptativa, ela reduz de acordo com o seu uso, então quando você não está usando muito ou estático parado, ela vai reduzir para 48, até 48 no caso dos dois aparelhos, o que economiza mais bateria, achei muito importante isso, porque o S21 Ultra que eu usei, S20 Ultra na verdade, né, gastava muita bateria com a tela cravada em 120 Hz. Nós teremos também cores variadas agora, deixa eu tirar a notificação aqui que eu esqueci ligado, cores variadas, então, o módulo da câmera passa a ser uma parte do design do aparelho, né, o design vai de cada um, eu achei bonito, não achei nada revolucionário, tá, ele está um pouco mais integrado ao design do aparelho, do que a gente via em relação ao Galaxy S20, as gerações anteriores, mas ainda assim tem aquele bump bem grande ali, então parece que eles cortaram uma parte ali do aparelho e reduziram o corpo, mas achei que ficou bonito, ficou diferente, tá, não é o design mais bonito que eu acho que a Samsung já fez, mas eu gostei dessa coisa deles trabalharem mais cores, então, ali onde é levantada a câmera, a câmera você pode escolher modelos com cores variadas, eu acho que as combinações não ficaram muito legais, eu vi a cor roxa, eu achei muito bonito o aparelho, mas com o dourado na câmera, eu achei que ficou esquisito, eu não achei muito legal as combinações, mas tem bastante variedade para quem quiser. Além disso, a gente vai ter melhora no suporte ao uso das câmeras, em aplicativos como Instagram, então, quando você utilizar direto ali no app, a Samsung falou que fez melhorias, isso é muito importante para quem usa muito rede social, e nós vamos ter aí em termos de câmera, ah, só para falar da tela, 6.2 polegadas no S21 e 6.7 polegadas no S21 Plus, telas bem grandes, principalmente a do S21 Plus, que chega quase a 7, né, vai ser Full HD Plus, não teremos 2K nesses modelos. Em termos de acabamento, detalhe, tá, o aparelho é de plástico na traseira, depois eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso melhor, o que eu acho sobre esse assunto, mas não vou entrar muito agora para a gente não estender demais o vídeo, porque o foco é mais no lançamento, tá bom? Câmeras traseiras, vamos ter, é igual para os dois aparelhos, 12 megapixels ultra-wide, 12 megapixels a primária, a câmera principal, 64 megapixels, uma câmera de 3x de zoom. Teremos que testar para ver, não posso falar sem ter visto o aparelho, costuma ser bom, né, a gente sabe que a Samsung acerta muito nas câmeras. Temos uma câmera de 10 megapixels de selfie, tá bom? Então, isso é o que nós vamos ter aí, filmagem 4K a 60fps, 8K também vai ser suportado, e a Samsung disse que agora você vai conseguir filmar utilizando todas as câmeras ao mesmo tempo, tem o modo diretor, que é Director View, que você vai visualizar várias câmeras filmando ali ao mesmo tempo e poder trocar as câmeras, isso é muito legal, a gente já viu a Apple fazendo isso em gerações anteriores, aplicativos que permitiam fazer isso, e agora já tem nativo isso na Samsung. Parte de processador, nós vamos ter o Snapdragon 888, provavelmente a América do Norte, né, já foi anunciado que lá vai ser, Estados Unidos, não sei se em algum outro lugar do mundo vai ser, e o resto do mundo, Exynos 2100, que é o novo processador da Samsung, que eu já fiz vídeo ontem no canal, se você quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer melhor esse processador. Ele está bem equiparável, pelo que estão falando, ao Snapdragon 888, a gente vai ter que testar, óbvio, ver os testes para ver, mas é um novo patamar de processador. Então, antes da galera começar a reclamar, precisamos ver aí os resultados, que parece ser um processador que vai se igualar ali, vai chegar bem próximo, se não, talvez ultrapassar em algumas coisas. Bateria, nós vamos ter 4.000 mAh e 4.800 mAh Plus, né, para o modelo maior, com 25 watts de carregamento rápido, achava que a Samsung poderia já pular ali para os seus 45 watts, a gente está falando do celular topo de linha da marca, 25 watts eu acho pouco, considerando que tem marcas já lançando 65 watts hoje em dia, né, e vamos ter 15 watts de carregamento sem fio. O preço dos aparelhos, o S21 vai custar 799 dólares, que dá algo em torno de 4.354 reais em conversão direta, né, isso não é o preço que vai vir para o Brasil, e o S21 Plus, 999 dólares, que dá 5.444 reais no momento que a gente faz esse vídeo, tá bom? Então, essas são as principais novidades. Falando agora do S21 Ultra, aí é o parrudão, né, o topaço de linha da Samsung, a gente vai ter, primeiramente, a novidade, uma grande novidade, é o suporte a S-Pen, a caneta da Samsung, isso já estava rolando vários rumores e se confirmou. Como é que vai funcionar? A gente vai ter uma S-Pen padrão, vai ter a S-Pen Pro, que é uma nova S-Pen, que tem várias funcionalidades com Bluetooth, como a gente vê na linha Galaxy Note, e ela também vai, e também vai funcionar com as S-Pens antigas, então se você já tem alguma, vai ter compatibilidade, tá bom? E você pode comprar até uma capa que agora vai ser compatível para você guardar a S-Pen, porque afinal de contas, se você compra, aonde você vai colocar? Né, o aparelho não tem a entrada ali como o Galaxy Note. Becker, será que vai acabar a linha Note por causa da S-Pen no S20? É no S21? Provavelmente acho que não, tá gente? Porque parece ser um acessório no momento, não algo principal integrado no produto, então acredito que a linha Note continue existindo, pelo menos por enquanto. A tela vai ser uma tela de 6.8 polegadas, Quad HD 2K, como era na geração anterior, só que agora você vai poder utilizar 2K a 120 Hz ao mesmo tempo, o que antes você não conseguia utilizar. Além disso, a tela também vai ser adaptativa, só que ela tem uma diferença para o Galaxy S20 e S20 Plus, ela vai de 10 a 120 Hz, isso significa que ela deve economizar mais bateria ainda, 10 Hz é 10 vezes a taxa atualizando, ali por segundo, o que significa menos uso de bateria. E esse era um dos principais problemas do S20 Ultra, apesar de ter uma bateria de 5.000 mAh, comia a bateria por causa dessa junção aí da tela com o processador, uma tela grande e assim por diante, né? Nós vamos ter aí 1.500 nits de brilho nessa tela. Gente, nits é uma medida de brilho, é muito alto isso, então deve ser uma tela que o dia do sol estourando, vai estar linda a tela de se ver, alta densidade de PPI, então a tela AMOLED, é claro, a Super AMOLED da Samsung, que a gente já vê nos topos de linha, então devemos esperar o melhor aí em termos de tela, tá? Em relação à câmera, a gente vai ter aqui, vão ser quatro câmeras na traseira, então uma principal de 108 megapixels, com abertura f1.8, e de acordo aí com o que está rolando na internet, a Samsung melhorou a questão do auto-foco, que era um grande problema que a gente via no Galaxy S20, que é aquela coisa dele ficar buscando foco ali, e eu espero que eles tenham melhorado o projeto ótico também, porque a câmera de 108 megapixels, quando você tira foto perto, fica uma sensação estranha, fica uma coisa meio embaçada, que é por causa do tamanho do sensor, e a distância ali das lentes, né? Além disso, é um novo sensor, é um sensor de 108 megapixels de nova geração, que de acordo com a Samsung, absorve mais luz do que a geração anterior. Temos uma câmera ultra-wide de 12 megapixels, uma telephoto de 10 megapixels, com três vezes de zoom ótico, então você não perde qualidade, uma de 10 vezes de zoom ótico também, que é uma câmera periscópica de 10 megapixels, e um total de zoom híbrido, né? De até 100 vezes. Precisamos ver se esse zoom de 100 vezes melhorou em relação à geração anterior, porque no Galaxy S20 Ultra era utilizável até uns 30, 40 vezes ali, depois a qualidade já ficava bem mais ou menos. Câmera de selfie 40 megapixels, frontal, né? E vai filmar em 4K a 60 frames por segundo em todas as câmeras. Isso é muito legal, porque na geração anterior a gente só tinha nas câmeras principais, então esse é um recurso bem interessante. Se der para trocar durante a filmagem, melhor ainda, né? Não precisar parar de filmar para trocar as câmeras. Processadores. Exynos, mesma coisa. Exynos 888, Estados Unidos, resto do mundo provavelmente 2100, que é o que vai vir aqui para o Brasil, como eu já falei, calma, vamos ter que esperar para ver o resultado, tá? Em termos de armazenamento, nós vamos ter o seguinte, versão partindo de 128 GB, depois 256 até 512, só que não tem mais expansão de memória, gente. A Samsung tirou o microSD. Eu acho isso uma mancada, porque é uma coisa que ajuda muito as pessoas que querem comprar um aparelho mais barato e colocar um cartãozinho de memória, que precisa ser só um pouco mais de memória e agora você vai ficar preso nessa questão aí, né? De ter só o que você comprar. Só um adendo, gente. Eu esqueci de falar do S21 e S21 Plus. Eles vão ser 128 ou 256 GB de armazenamento e vai ter 8 GB de RAM, tá? O armazenamento é o FS 3.1, que é um armazenamento super rápido. Voltando para o S21 Ultra. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter esses armazenamentos até 512, sem expansão nenhum dos modelos e versões de 12 ou 16 GB de RAM. É memória RAM para dedéu. O de 16 GB de RAM é só para 512 GB de armazenamento, né? Para a versão mais topo. O que mais? Bateria 5.000 mAh, 25 watts. O carregador, mesma coisa que o S21 e S21 Plus. E 15 watts sem fio. Agora, vamos falar um pouco aí da questão do carregador. Foi retirado nas todas as versões. Então, a gente não vai ter mais carregador e nem fone de ouvido, tá? Que era um fone bem legal que a Samsung mandava, que era um fone da AKG. Então, isso eu senti falta. O fone, eu acho que foi uma mancada aí. O carregador, vai, aquela coisa, né? Todas as... A Apple fez, todo mundo zoou e agora todo mundo está fazendo que todo mundo passou a se preocupar com o meio ambiente. A gente sabe que é um mix das coisas. Sim, existe um impacto ambiental, mas sim, é claro que a empresa economiza muito mais, tá? Só que tem um porém. Vamos, assim, vamos ser justos, tá? A Samsung tirou isso, mas o preço do S21 Ultra, ele está vindo por 1.199 dólares, o que dá em torno de 6.534 reais. Ano passado, o S20 Ultra, ele veio por 1.399 dólares, pela versão de entrada, que era de 128 GB. Então, a gente teve uma redução de preço de 200 dólares. Aí, ok, né? 200 dólares provavelmente não é o custo que a Samsung tinha para fazer um... para colocar na caixa, é até menos, um fone de ouvido e um carregador. Só que tem outro detalhe, né, gente? A Samsung não reduziu o preço dessa forma porque ela retirou o carregador e o fone de ouvido. Ela reduziu porque o preço assustou muito no último lançamento do S20 Ultra e eles tiveram muita dificuldade para vender o aparelho por esse preço. Tiveram que reduzir muito. Então, a Samsung percebeu que ela atingiu o teto ali, o limite do preço do S20, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Então, agora, ela voltou um pouco para a realidade. Não é um preço barato de forma alguma, mas ela tirou o pé um pouco porque eu acho que ela percebeu que ela passou, né, do bom senso no último lançamento. As cores, nós vamos ter o Phantom Black e o Phantom White, que são cores que parecem ser bonitas, mas clássicas, diferente do que a gente vê no S20 e no S21, que são cores mais divertidas. Isso é o que a gente tem em termos de specs dos aparelhos. Eu vou depois trazê-los aqui para o canal, assim que eu conseguir, para a gente poder fazer os testes. E falando um pouco de sistema, a Samsung anunciou a One UI 3.0, que já vai vir para esses aparelhos, tá? Então, nós vamos ter novo design, novos modos de acesso com a tela travada, modo para game melhorado, né, para travar ligação, esse tipo de coisa. A continuidade entre os sistemas vai ser muito agora priorizada, então você começar a usar no seu celular, passar para o tablet, para o PC, e depois voltar para o celular, enfim, começar aqui, acabar aqui. A Samsung está focando muito nisso. E modo de inteligência artificial, agora a Samsung está focando muito nisso também, para você poder recortar pessoas indesejadas de foto, tudo isso integrado já na One UI 3.0. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Depois eu trago um vídeo do Galaxy Buds Pro, e outras coisas que a Samsung trouxe, tá? Ela anunciou o Smart Tag, que é uma tag de localização, são dois modelos, a Tag Plus, que é mais completa, e a Tag Normal, que são basicamente uma tagzinha, né, um negócio assim que você prende, sei lá, na chave do seu carro, no seu cachorro, coloca no seu carro, você localiza onde as coisas estão, para você não perder nada. E o Galaxy Buds Pro, que eu falei para vocês, que é o novo fone de ouvido deles, que tem coisa bem interessante, e eu trago um vídeo à parte, para a gente falar disso, tá bom? Deixa o like se você curtiu, ativa aqui o sininho, para receber as notificações, me siga nas redes sociais, aí é arroba B-Tekers no Instagram, também no Twitter, eu estou mais ativo lá no Instagram, então me procura lá, beleza? Dá uma força, e se você curtiu o vídeo, dá o like, e não esquece de se inscrever, se você não está inscrito ainda, tá bom? Eu sou o Becker, até as próximas, valeu, e tchau, tchau galera! E aí E aí E aí E aí E aí